Você viu ontem aqui no Balanço que um líder comunitário da cidade de Penedo foi morto dentro de um bar enquanto trabalhava. A polícia está investigando o caso e já tem uma linha de investigação. O repórter Bruno Protasio volta ao vivo agora e nos conta o que pode ter sido o motivo desse crime. A polícia já traz essa história, não é Bruno? Traz sim, viu Douglas? E a linha de investigação da polícia é que esse assassinato tem a conexão com outro crime que foi praticado 24 horas antes. De acordo com as investigações até o momento, a linha de investigação é que o Wagner Nunes dos Santos, de 43 anos, ele que foi assassinado no sábado, foi morto por quê? No dia anterior, um homem que ainda não teve a identidade revelada também foi assassinado. E os suspeitos de praticarem este crime são filhos do Wagner. Um tem 23, o outro 19 anos. O TNH1 conseguiu informações com a 7ª Delegacia Regional de Penedo, que está apurando as informações sobre os crimes. Então, na sexta-feira, um homem foi assassinado a tiros, foram mais de 20 disparos, nove atingiram a vítima. De acordo com a polícia, ele seria suspeito de praticar um assassinato na cidade em 2014, saiu de Penedo e depois retornou. E por ordem de um grupo criminoso, ele foi assassinado. Três pessoas teriam participação no crime, de acordo com a polícia. Duas delas seriam os filhos do Wagner, de 23 e 19 anos. Só que este homem que foi morto tem ligação com o reeducando, que está no sistema prisional de Sergipe, seria irmão dele. E aí a polícia informou que, por vingança, as pessoas procuraram os filhos do Wagner, não os encontraram e assassinaram o pai deles. E foi o caso que a gente mostrou ontem também no Balanço Geral Alagoas. Então, a partir deste momento, as investigações da polícia levam em consideração os dois crimes que aconteceram, na sexta e no sábado, por vingança. Essa é a linha de investigação que está em andamento. Então, nesta semana ainda, a polícia acredita que vá, inclusive, conseguir mandados de busca e apreensão para continuar todas as diligências e ações que são necessárias daqui para frente para buscar os suspeitos. E aí sim, ter mais informações sobre os dois crimes que aconteceram em Penedo. Volto com você, Douglas.